Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindo de volta ao meu canal. Em apoio ao Júlio Amarelo de Conscientização e Prevenção das Hepatites, o Bifarma vai preparar uma série sobre as hepatites virais. Você sabia que um mergulho em águas classificadas como próprias para banho podem te dar de presente hepatite A? Isso ajusta. Isso ajusta, Nani. Isso. Isso ajusta. Isso assusta. Isso assusta, não é mesmo? As diferentes hepatites podem ser transmitidas de maneiras diferentes também. Você quer saber como? Então vem comigo que eu te conto. Hoje o Bifarma está com as maritacas. O termo hepatite designa qualquer inflamação do fígado por causas diversas, sendo as mais frequentes as infecções pelos vírus do tipo A, B, C, D e E, o abuso de álcool e outras substâncias tóxicas. E aqui eu incluo medicamentos e plantas medicinais. Para saber um pouco mais sobre como plantas medicinais podem levar a uma hepatite e até causar a morte do indivíduo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a hepatite A. Esse vírus foi descoberto em 1973. Ao contrário do que o senso comum, e até por conta do nome a gente possa pensar, a hepatite A é completamente diferente do vírus da hepatite B, que por sua vez é completamente diferente do vírus da hepatite C. Elas são doenças distintas que acometem o fígado, apesar do nome praticamente igual. Agora, o que é a hepatite A exatamente? Bem, ela é uma doença infecciosa viral, contagiosa, causada pelo vírus A da hepatite. O agente etiológico dessa doença é um vírus, membro da família picor na viridade. Com relação aos sintomas, inicialmente a hepatite A se apresenta como uma virose gastrointestinal inespecífica, com perda de apetite, náuseas, vômito, fraqueza, dor muscular, dor de cabeça e até febre. Mas após uma semana surge a equiterícia, que é um sintoma clássico das hepatites. A equiterícia, ela se caracteriza por pele e olhos amarelados, com michão generalizado, urina e fezes de cor muito clara. A frequência da manifestação desse sintoma da equiterícia, ele varia de acordo com a idade. Em adultos, ele chega a aparecer entre 70% e 80% dos indivíduos que apresentam a hepatite A. E agora, qual o período de incubação da hepatite A? Lembrando que período de incubação é aquele intervalo entre o momento que o indivíduo efetivamente entra em contato com o vírus e quando ele vai efetivamente manifestar os sintomas. No caso da hepatite A, varia de 15 a 50 dias, mas tem uma média de 30 dias. Agora, como que a hepatite A é transmitida, Débora? Então, a principal via de contágio é a fecal oral por contato entre humanos ou por água e alimentos contaminados. Por fezes. Como assim? O contato oral com fezes de outras pessoas pode parecer bem bizarro, mas isso pode ser mais comum do que você imagina. E quão piores forem as condições de higiene do ambiente, mais fácil será a transmissão da hepatite A. Agora, exemplos de como a hepatite A pode ser transmitida. Comidas preparadas por pessoas que não lavaram as mãos adequadamente após usar o banheiro e fazer cocô. Mergulhar em praias ou lagoas que receberam esgoto não tratado. O vírus da hepatite A pode permanecer viável nessas águas por um período próximo a seis meses. Então, muito cuidado. Se a placa diz local em próprio para banho, ele está em próprio para banho. Uma outra forma seria a ingestão de frutas, legumes e verduras lavados com água contaminada. Outra forma seria tocar em objetos contaminados e logo após levar a mão até a boca, por exemplo. Ou mesmo tocar em algum alimento, por exemplo, pegar uma maçã. Pronto. Um ponto importante é que a transmissão da hepatite A pode acontecer em até 15 dias antes de manifestar os sintomas. Isso quer dizer, a pessoa já está transmitindo a hepatite A e ela ainda não tem nenhum sintoma. Ela ainda nem sabe que tem essa doença. Esse é um dos grandes problemas da hepatite A. Pessoas que manipulam alimentos, mas que também apresentam maus hábitos de higiene, podem trabalhar semanas transmitindo esse vírus sem que ninguém se suspende da fonte da contaminação. Uma última forma de transmissão da hepatite A é a sexual. A transmissão sexual da hepatite A pode ocorrer através da prática sexual oral anal. Por meio do contato da mucosa da boca de uma pessoa com o ânus de uma outra pessoa que é portadora do vírus da hepatite A. Pessoal, nesse caso, o uso da camisinha não altera em nada o risco de se contaminar com a hepatite A. Outras medidas deverão ser tomadas nesse caso. E, Débora, e agora como prevenir a hepatite A? A prevenção da hepatite A pode ser feita através da utilização de uma vacina específica. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações nas seguintes condições. 1. Pessoas com doenças hepáticas crônicas que sejam suscetíveis à hepatite A. 2. Receptores de transplante halogênico autólogo após o transplante de medula óssea. Pacientes que apresentam doenças que indicam a remoção do baço. E 4ª situação que indica a vacinação contra a hepatite A pelo Programa Nacional de Imunizações são os candidatos a receberem transplante autólogo de medula óssea e doadores de transplante halogênico de medula óssea. Entretanto, eu queria destacar que a estratégia para a prevenção desta hepatite inclui a melhoria das condições de vida com adequação do saneamento básico e das medidas educacionais de higiene. A hepatite A, ela tem cura, Débora? Então, o prognóstico é excelente e a evolução resulta em recuperação completa. A ocorrência da hepatite fulminante, ela é inferior a 0,1% dos casos equitéricos. Lembrando que apenas 70% ou 80% dos adultos vão desenvolver esse sintoma. E não existem casos de hepatite crônica pelo vírus da hepatite A. Então, sim, é uma doença que tem cura. E agora o diagnóstico. Como que ocorre o diagnóstico da hepatite A? O diagnóstico da hepatite A é feito rotineiramente através de testes laboratoriais que pesquisam a presença de anticorpos do tipo IgM e IgG contra o vírus da hepatite A. O anticorpo IgM indica que a doença hepatite A está ativa. Ele já se encontra positivo depois que os sintomas começam a aparecer e permanece detectável no sangue desse paciente por até uns 6 meses e então depois desaparece. Já o anticorpo IgG indica uma infecção antiga. Ele fica positivo após algumas semanas de infecção e assim permanece pelo resto da vida do indivíduo. Aí você pode dizer, Débora, eu fiz o exame no laboratório e no resultado vem assim o seguinte. Positivo para IgG. O que eu faço agora? Eu estou com hepatite A? Eu posso transmitir isso para alguém? Calma, fica tranquila. A presença da imunoglobulina do tipo IgG, a IgG, ela indica infecção antiga e curada. Não precisa se preocupar com isso. Agora, se no seu resultado estiver lá positivo para IgM e IgG ou só para IgM, isso indica que você está com a infecção ativa e que você deve tomar muito cuidado para não transmitir ela para ninguém. Como se trata de uma doença autolimitante, assim, na quase totalidade dos casos, não há um tratamento específico para a hepatite A. O tratamento é apenas dos sintomas que eu mencionei anteriormente e vou colocar aqui para vocês lembrarem. O repouso é considerado medida imposta pela condição do paciente. A única restrição para esses pacientes está relacionada com a ingestão de álcool. Esta restrição deve ser mantida por um período não inferior a seis meses e, de preferência, por um ano. Então, assim, nada de bebida alcoólica. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Por causa, sim, do julho amarelo, mas também por conta de uma conversa que eu tive com um paciente no hospital, tem duas semanas, e ele estava com muitas dúvidas sobre como ocorria a transmissão da hepatite A. Ele tinha, inclusive, ideias muito distorcidas e aí ele me inspirou para contribuir com o julho amarelo e tirar as dúvidas. Quem sabe ele não está me assistindo agora. Tá bom? Obrigada por permanecerem aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar um like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que tem aquela mania de ficar mergulhando em lagoas ou em lugares em que a água não é lá muito adequada. Tá bom? Tome cuidado com isso. Não se esqueçam que o conhecimento é a ferramenta para vocês tomarem as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. E agora vocês sabem como é que ocorre a transmissão da hepatite A. Tchauzinho e até sexta.